Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte do time de analistas e eu quero dizer que é uma honra, um prazer inenarrável receber vocês aqui em mais um vídeo. Roda a vinheta, produção! E neste vídeo fatídico nós vamos falar sobre o mercado de fórex. O mercado de fórex é um mercado ilegal, só bandido para esse mercado, calma. Eu vou te explicar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu vou ensinar para você como que você faz também a leitura do mercado de fórex. Conheça o maior mercado de câmbio do mundo. Senhoras e senhores, só para vocês terem uma noção, o mercado de fórex movimenta aproximadamente 5 trilhões de dólares diariamente. Isso é um volume muito maior do que a nossa bolsa de valores, mas é muito maior que a nossa bolsa de valores, tá? Só perde mesmo para o mercado americano. Mas vamos lá, vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre fórex. Primeiro, o que é fórex, Rodolfo? Fórex é um mercado de câmbio, é um mercado de pares de moeda. Lembra, né? Toda vez que a gente estiver fazendo a comparação, estiver falando de alguma moeda, você sempre vai fazer uma comparação. Rodolfo, não entendi. Então vamos lá, se eu te perguntar, qual é o preço do dólar hoje? O que você vai me responder? Provavelmente você vai falar assim, ah, Rodolfo, hoje o dólar está 5,40. 5,40 o quê? 5,40 real. Exato. 5,40 real. Então você está comparando duas moedas. Você está fazendo uma comparação do preço do dólar com o preço do real. Se eu perguntasse para um europeu, por exemplo, qual é o preço do dólar? Provavelmente ele me responderia, ah, é 1,15. 1,15 o quê? 1,15 euro. Por quê? Porque a nossa referência é o real brasileiro e a referência deles é o euro, entendeu? Então, o mercado de fórex é o mercado que vai comparar os pares de moedas. Uma moeda com a outra moeda, de um país com outro país. Então é basicamente isso, tá bom? Que é o mercado de câmbio. O que é o mercado de câmbio, mais uma vez? É o mercado de moedas, tá, senhoras e senhores? De forma bem resumida, para a gente não se estender muito. Por que as pessoas confundem fórex com golpes financeiros? Por quê? E também junto, né? Por que dizem que é ilegal? Por que dizem que o mercado de fórex é um mercado ilegal? Porque assim, ó, diferente da nossa bolsa brasileira, o mercado de fórex é o que nós chamamos de mercado descentralizado. Só para você entender, todas as negociações que são feitas aqui no Brasil, como que funciona? Você envia uma ordem para a sua corretora ou para a sua plataforma, essa ordem, ela vai, ela passa na bolsa de valores, depois que ela passou na bolsa de valores, que ela é executada. Isso dura em torno de milissegundos, tá? Você nem percebe, mas é coisa de milissegundos. Mas todas as ordens executadas no Brasil, elas passam pela nossa bolsa, passam pela B3. O mercado de fórex é um mercado descentralizado. Ou seja, não existe uma única bolsa onde você manda as suas ordens e as ordens são negociadas dentro daquela bolsa. Não, como ele é um mercado descentralizado, as próprias corretoras, elas fazem o papel da bolsa de valor. Então, quando você manda uma ordem para a sua corretora, a sua operação fica sendo negociada direto na corretora. A corretora, muitas vezes, ela assume a sua contraparte. Você quer comprar? A corretora vende para você. Você quer vender? A corretora compra de você. Então, a própria corretora assume a sua contraparte. Agora, pensa aqui comigo, quantas corretoras você conhece aqui no Brasil? Sei lá, uma cacetada de corretora, só de imaginar que já vem mais de 10 na minha cabeça. Agora, quando a gente pensa em corretoras de fórex, galera, tem muito mais corretoras do que aqui no Brasil, porque o fórex é negociado no mundo todo. Então, tem corretoras de fórex nos Estados Unidos, corretora de fórex na Polônia, no Reino Unido, em diversos lugares. Como que um órgão regulador, um órgão fiscalizador conseguiria fiscalizar, regulamentar tantas empresas assim? Fica difícil, fica complicado. Obviamente, existe uma fiscalização em cima do mercado de fórex? Óbvio que existe. Óbvio que existe. Mas, como a B3 não consegue fazer a captação dessas ordens do mercado de fórex, elas colocam então como o mercado não regulamentado. Aí, muitas pessoas entendem que mercado não regulamentado é um mercado ilegal. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. É só o mercado não regulamentado aqui no Brasil. Mas você pode operar normalmente o fórex. Você pode declarar as operações de fórex no seu imposto de renda. Inclusive, se você tiver lucro nas operações de fórex, você vai precisar pagar no seu imposto de renda normal. Então, não tem nada de errado com o mercado de fórex. Só que, por ele não ser um mercado regulamentado aqui no Brasil, é mais fácil as pessoas darem golpes por esse mercado. Entendeu? É igual o mercado de criptomoedas. Ah, criptomoedas é fraude. Criptomoedas é golpe. Não é que é fraude. Não é que é golpe. É que, pela falta de conhecimento dos brasileiros e pela falta de regulamentação, as pessoas acabam caindo em qualquer conto do vigário, no canto da sereia. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Só não confunda, fórex não é golpe, fórex não é ilegal, fórex é super legal, diga-se de passagem. Inclusive, a Top Game é uma empresa sediada no Brasil, uma empresa de educação financeira e nós falamos todo dia de fórex, de forma ao vivo, de forma aberta, qualquer um pode visualizar. Entendeu? Então, fica tranquilo que é um mercado, sim, legal, você pode operar. E no mercado de fórex, nós temos os pares de moedas majoritários, exóticos e minoritários. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá? Bom, vamos lá então, senhoras e senhores. Primeiro, pra gente falar sobre o mercado de fórex, eu quero explicar pra vocês o que são lotes. Lote é a quantidade de dinheiro que você está negociando, certo? Ou seja, todo o dinheiro que você coloca no mercado de fórex, ele vai ser resumido em um contrato. Esse contrato é o que nós chamamos de lote no mercado de fórex. Aí nós temos o lote standard, que nós chamamos de lote padrão, e nós temos o lote fracionado, que é uma fração do lote padrão, uma fração do lote standard. O lote standard, o lote padrão, o custo dele é de 100 mil dólares, se ouviu direito, 100 mil dólares. Entre nós aqui, quantos de nós temos 100 mil dólares pra negociar no mercado de fórex? Um contrato. Talvez nenhum de nós temos os 100 mil dólares pra negociar no mercado de fórex. Aí as corretoras falaram, então vamos facilitar a vida dos nossos clientes. Vamos criar uma fração desse contrato. Fizeram um lote fracionado. Só que o lote fracionado, ele custa 10 mil dólares. Hum, ainda tá difícil, Rodolfo. 10 mil dólares eu ainda não tenho pra operar nos mercados de fórex. Ainda tá complicado. Mesmo sendo 10 vezes menor do que o lote standard. Eu concordo com você. É muito difícil. E aí, pra explicar melhor pra você, o lote standard, o lote fracionado, eu trouxe essa imagem. Não sei se vocês sabem, senhoras e senhores, mas a minha família era dona de um hortifruti. E a gente ia fazer compra no Ceasa. E aí, quando você vai fazer uma compra no Ceasa, não tem como você ir lá e comprar uma fruta. Você compra uma caixa de fruta. E é a mesma coisa que nós temos no mercado financeiro. Não dá pra você comprar, não dava, né, pra você comprar um lote. Você tinha que comprar uma caixa inteira de lote. Aqui, trazendo a explicação pra vocês, o lote standard é como se fosse uma caixa de... Como que é o nome disso aqui, né, irmão? Uma caixa de pêssego, senhoras e senhores. Certo? O que que acontecia? Como que funcionava? A corretora ia no mercado, comprava a caixa de pêssego e vendia um pêssego por unidade pros seus clientes. É a mesma coisa que acontece no mercado financeiro. É a mesma coisa que acontece lá perto da sua casa. A tia Maria da Quitanda lá perto da sua casa, ela vai no Ceasa, compra uma caixa de pêssego e te vende a unidade, tá? A caixa de pêssego aqui eu tô colocando como 45 dólares e a unidade do pêssego é 45 cents, que é 10 vezes menor do que a caixa inteira. Certo? Ou seja, o lote standard para o lote padrão, o lote padrão ele é 10 vezes maior do que o lote fracionado. Basicamente isso. Pega o tamanho do lote standard, o lote padrão, divide por 10. Esse é o lote fracionado. Só que ainda assim tava difícil de operar, né Rodolfo? Tava. Aí as corretoras deram um boi pra nós. Fizeram o microcontrato. Certo? Que é o lote padrão dividido por 100. Se o lote padrão, que nós chamamos de lote cheio, ele é 100 mil dólares, 100 mil dólares dividido por 100, mil dólares. Esse é o preço do microcontrato. Aí nas plataformas que você vai encontrar, né? Você vai encontrar o seguinte. O lote standard, que é o lote cheio, 1. O lote fracionado é 1 dividido por 10. Quanto que é 1 dividido por 10? 0,1. E o microlote é o lote fracionado do fracionado. É 1 dividido por 100. Quanto que é 1 dividido por 100? 0,01. Tá? Se você tiver alguma dúvida, é só você puxar sua calculadora aí, ó. Calque. 1 dividido por 10. 0,1. Esse é o mini lote. 1 dividido por 100. 0,01. Esse é o microlote. Então é a primeira coisa que você precisa entender no mercado de fórex. É o mercado de pares de moeda e você negocia ele por lotes. Você pode negociar o lote padrão, você pode negociar o lote fracionado, ou você pode negociar o lote da fração da fração. Lote cheio, mini lote, micro lote. Tá bom? Outra coisa que você precisa entender, o que é PIP? O que é PIP, Rodolfo? Você vai ouvir quando você pesquisar sobre o mercado de fórex. Duas variações, PIP e PIPET. São essas duas condições que nós temos, tá? PIP é a menor variação possível do preço do ativo. Ok. É a quarta casa decimal depois da vírgula. Aí você me pegou, hein, Rodolfo? Quarta casa decimal? O que você tá falando? Vou trazer um exemplo pra ficar mais fácil pra você. Exemplo do Eurodólar, que está sendo negociado a 1.0047. Esse 7 é o famoso PIP. Ele que é o PIP. Pra ficar mais fácil ainda pra você entender. Trazendo o exemplo na prática aqui, ó. Quando você vai no posto, geralmente o preço no posto de gasolina tá separado assim, ó. Gasolina pódium, 7,699. Como é que paga esse último 9 aqui, ó? Etanol, 3,899. Como é que você paga esse último 9? Diesel, 4,199. Como é que você paga esse último 9 aqui, ó? No teu cartão de crédito, nas tuas moedas, ela para aqui, ó. Na casa do 1 centavo, né? Você consegue pagar até 4,19. Mas como é que você paga 4,199? Difícil, né? Pra explicar isso pra você, pra explicar o que é o PIP pra você, vamos dar o exemplo da gasolina, que ela tá a 7,699. 7 é o quê? É a casa da unidade de real. Então aqui, nós temos a unidade de real. Se eu mudar, em vez de mudar pra... Em vez de ser 7, for 6, mudou quanto? Mudou 1 real, né? O preço. Então é a casa da unidade do real. Depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Casa da unidade de 10 centavos. Certo? Se mudar de 7,699 pra 7,599, diminuiu 10 centavos o preço da gasolina. Beleza? Concorda comigo? A casa da unidade de 10 centavos é 1 real dividido por 10. Você concorda comigo? Se você juntar 10 moedas de 10 centavos, você vai ter 1 real. Certo? Ou seja, 10 centavos é como se você pegasse uma moeda de 1 real e quebrasse ela em 10 partes iguais. Ok? É isso que nós temos aqui na gasolina. A casa do 9 é a casa do 1 centavo. O que é 1 centavo, Rodolfo? 1 centavo são 10 centavos dividido por 10. Pega 10 centavos, divide por 10, vai dar 1 centavo, não vai? Ou melhor dizendo, se você pegar 10 moedas de 1 centavo, quanto que vai dar? 10 centavos. Então, seria a unidade da casa de 1 centavo. 10 centavos dividido por 10. Agora que vai começar a ficar gostosa essa brincadeira. Por quê? Responde antes de mim. Depois da casa dos centavos, qual que é a próxima casa? Essa poucos sabem, mas vamos lá. O outro 9 é a casa da unidade de 1 décimo de centavo. O que é 1 décimo de centavo, Rodolfo? É como se você pegasse uma moeda de 1 centavo e quebrasse ela em 10 partes iguais. Já pensou você fazer isso? Você fala assim para o cara do posto, peraí, eu tenho uma moedinha de 1 real, de 1 centavo, deixa eu cortar ela em 10 partes iguais para eu conseguir pagar esse último 9 para você. A terceira casa depois da vírgula, então, é a casa da unidade de 1 décimo de centavo. 1 centavo dividido por 10. Beleza, Rodolfo, mas e aí? Você está falando de pip, você está falando de pipete? Começou a falar de 1 real, depois foi para 10 centavos, foi para 1 centavo, agora 1 décimo de centavo. Aonde você vai chegar com isso? No famoso pip, tá? E se o preço da gasolina fosse 7,6998, o que seria esse 8? Esse 8 é o famoso pip, senhoras e senhores. Casa da unidade de 1 centésimo de centavo. Ou seja, senhoras e senhores, 1 pip é como se você pegasse uma moeda de 1 centavo e quebrasse ela em 100 partes iguais. Esse é o pip. Essa é a menor variação possível no mercado de fórex. Então, o mercado vai se movimentar de 1 pip em 1 pip, 1 pip em 1 pip. Lembra o preço do euro que a gente estava falando? Para o preço do euro subir, ele vai subir de 1 pip em 1 pip. A gasolina, se ela fosse nesse formato, de 7,6998, se o preço subir, seria para 6999. E se o preço caísse? 6997, 6996, 5, 4, está diminuindo. 1 pip, mais 1, mais 1 pip, mais 1 pip. Então, a casa do pip é a menor movimentação de preço que pode acontecer no mercado de fórex. Beleza? E aí, pipete é a décima parte do pip. É menor ainda do que o pip. É a quinta casa decimal depois da vírgula. Exemplo, euro USD está sendo negociado a 1,00475. O 5 é a casa do pipete. O 7 é a casa do pip. Tá bom? Exemplo, euro dólar está sendo negociado a 1,00471. O preço aumentou para 1,00472. De 1 foi para 2. Aumentou apenas 1 pipete. Ok? Está sendo negociado a 1,00471. E o preço aumentou para 1,00481. Aumentou 1 pip. Então, essa é a diferença do pip para o pipete. Tá bom? Galera, a maioria das plataformas vai parar na casa do pip. Ela não vai para a casa do pipete. Tá bom? A plataforma que eu uso vai parar na casa do pip. Não vai para a casa do pipete. Por isso que eu estou falando para vocês que o pip é a menor variação possível no mercado de fórex. Rodolfo, mas não é o pipete a menor variação? Teoricamente é. Só que o pipete não é usual nas plataformas. Ele não é usual na nossa fala. Geralmente vocês vão escutar eu falando. Ó galera, eu peguei 100 pips nessa operação. Eu peguei 300 pips nessa operação. Ou você também vai escutar eu falando sobre pontos. Eu peguei 15 pontos. Eu peguei 20 pontos na operação. Ou pip ou pontos que você vai estar escutando a gente falar. Ok? Aqui para vocês entenderem melhor. Se o preço saiu do 461 para o 471, aumentou 1 pip. Se ele saiu do 361 para o 461, aumentou 10 pips. Aumentaram 10 pips no mercado. Se ele foi para o 1471, aumentaram 100 pips no mercado. Então é dessa forma que a gente vai estar fazendo a nossa leitura. 1 pip, 9 pips, 10 pips, 100 pips, 1000 pips. Ok? Nesse formato. Agora a gente vai falar sobre alavancagem. Rapidamente. Alavancagem é a quantidade de dinheiro que você está negociando no mercado com o dinheiro que você tem em conta. Por exemplo, Rodolfo, eu também não tenho mil dólares para estar operando nenhum microcontrato. Ok? Então você vai estar utilizando o que nós chamamos de alavancagem. Você vai colocar, por exemplo, na sua conta 100 dólares. E esses 100 dólares vão movimentar no mercado mil dólares. Como isso, Rodolfo? Pelo processo de alavancagem. O seu 100 dólares, você alavanca ele 10 vezes e ele vai valer mil dólares agora. Ok? Tudo pelo processo de alavancagem. Os lotes que nós temos no mercado. Um lote, eu já falei para vocês, que vale 100 mil dólares. Um mini lote equivale a 10 mil dólares. E um micro lote equivale a mil dólares. Certo? Valor por pips. Se você entrar em uma operação com um contrato padrão, um contrato cheio, e você ganhar um pip, você vai ganhar 10 dólares no mercado. Galera, um pip é assim, tá? Para movimentar. Se você entrar com um mini contrato, um mini lote, a cada pip que o mercado andar, você vai ganhar um dólar. E se você entrar com um micro lote, a cada pip que o mercado andar, você vai ganhar 10 centavos de dólar. Agora, atenção, isso daqui pode mudar de ativo para ativo, mas basicamente utilize nesse formato como padrão para você. Vou mostrar para vocês na plataforma que a própria plataforma calcula isso automático. Certo? Aqui algumas atenções. A alavancagem é o que quebra a conta de muitos traders. Se não for gerenciada corretamente, utiliza a alavancagem ao seu favor. Se o mercado estiver caindo e você está comprado, é melhor estopar do que continuar comprando e alavancando a tua conta. É melhor você continuar comprando se o mercado está subindo e você está comprado. Aí você utiliza a alavancagem ao seu favor. Verifica com coladora de pips caso houver dúvidas, mas eu vou mostrar para vocês que não precisa. Vou mostrar direto na plataforma. A plataforma te mostra as informações necessárias. Nem todo ativo é igual ao que eu estava comentando com vocês anteriormente. Tá bom? Bom, quero trazer então para vocês aqui a plataforma XStation da corretora XTB, que é a parceira aqui do nosso canal. A plataforma que eu utilizo para fazer as minhas operações e também os meus investimentos. Na plataforma XStation nós temos a aba janela de mercado e na aba janela de mercado nós temos esse FX aqui em cima, que significa Forex, beleza? Vou clicar nele, vai abrir os pares de moedas majoritários, minoritários e emergentes. Se você está começando agora, dê preferência aos majoritários. Estou aqui na sua plataforma também, todos os majoritários. Eu já deixei uma tela disponível com os pares de moedas que a gente mais negocia. Eu quero dar o exemplo para vocês do Eurodólar. Aqui, estou com o gráfico do Eurodólar aberto na minha tela e olha o preço. 1.07309. Se ele for para o 310, aumentou 1 pip, está vendo? Voltou para 0,9, diminuiu 1 pip. Então é nesse formato que o mercado vai trabalhando. Aqui na parte superior é onde você vai colocar a quantidade de contratos que você quer. Se for necessário, produção, dá um zoom na tela se for necessário, tá? Aí, essa região de preço, aqui é onde está a quantidade de contratos que você vai entrar. Se eu colocar 1, vai ser 1 lote standard. Se eu colocar 0,1, vai ser 1 mini contrato, 1 mini lote. Se eu colocar 0,01, vai ser 1 micro lote, tá bom? Então, vamos imaginar que eu queira entrar com 1 micro lote vendendo nessa região de preço. E o meu stop vai estar acima desta máxima. O que eu posso fazer para calcular o meu stop? Scroll do mouse. Clico aonde vai ser a minha entrada, clico em seguro e arrasto aonde seria o meu stop. Se você observar na minha tela, já vai estar informando 17,8 pips, 1,78 USD. Ou seja, 1,78 dólares, esse seria o meu stop, tá bom? E se eu colocasse um lote cheio, um lote padrão, só para vocês verem a diferença, ó. Um lote padrão. De quanto que seria o meu stop nessa operação? Scroll do mouse, clico aonde seria a minha entrada e arrasto até onde seria o meu stop. Está aqui, ó. Aqui seria o meu stop. 17,5 pips, que seriam 175 dólares de stop, 175 USD, ok? Então, só para vocês entenderem que a própria plataforma já calcula automaticamente para vocês. E aí, você curtiu o nosso conteúdo? Já opera o mercado de Forex ou pretende operar o mercado de Forex? Deixa para a gente aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!